Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Douglas DPJ Informática e esse é o quadro RTA. É, mas Douglas, o que que é RTA? Me explica direito. Esse negócio aí eu entendi mais ou menos, mais ou menos. O RTA que eu conheço é... É esse RTA aí mesmo, você conhece. Recurso técnico alternativo. Mas eu preciso de mais ênfase nisso, eu preciso de eco. Eu preciso de uma coisa que enfatiza o RTA, Recurso Técnico Alternativo. É, agora ficou legal. E no vídeo de hoje para o primeiro recurso técnico alternativo, quem adora esse aí é o amigo Dio. Um abraço para você aí, Diogo. Inspiração em você aí nesses RTA. Então, temos aqui o carregador do notebook. Como você pode ver aqui, ó, no vídeo, ó. Um carregador do notebook normal. Cabo tipo 8. Vamos plugar aqui para você ver melhor. Ó, cabo tipo 8. Não tem erro. Até aí tudo bem. Na ponta do cabo tipo 8, ela vem. E já vai chegar a melhor parte agora, hein? Tcharam! Tá aqui, ó. Na ponta do cabo tipo 8. Por que que eu tive que fazer isso, cara? Toda vez que eu chegava na faculdade, não tinha tomada, cara. Porque lá na faculdade são três tomadas. Uma para o monitor, outra para a CPU e sobra só um. Às vezes queria ligar o notebook. Beleza, liguei o notebook. Mas aí, vou ligar o carregador do celular na onde? Ou se eu quero ligar mais alguma coisa. Ou se tem alguém dividindo a mesa comigo. Como é que eu faço? O que que eu fiz? Soldei direto dentro do T. Esse T aqui foi o melhorzinho que eu consegui achar. Porque tem uns T nesse aqui. E vamos, vamos, vamos falar. É uns carregadorzinhos assim, bem bosta. Bem bosta mesmo. Não gosto de jeito de tabacotar. Tem uma merda. Mas esse aqui tá que tá aguentando. Eu vou abrir aqui pra vocês poderem entender melhor. Só um minuto. Assim, ó. Mais perto. Ficou soldado lá dentro. Passei cola quente aqui e aqui. O fio tá soldado aqui. Não vai fechar curto, tenho certeza disso. Fixei ele com soda e estanho pra ficar mais firme. Colocou aqui. Quando for plugado na tomada lá, além de tá passando a energia pra esse cabo aqui, que é o cabo do notebook. Vai tá carregando o notebook. Eu ainda vou ter mais três tomadas. É, uma gambiarra necessária, entendeu? Se você tá passando por um problema e tá precisando fazer, vai numa loja de eletrônica mais perto de você aí. Ou traz aqui e a gente faz pra você. Vocês que estão de outra cidade aí. E esse é o quadro RTA. Espero que vocês tenham gostado. Do mais, você já sabe. Nunca se esqueça. Por favor, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe e dê aquele like. Os nossos parceiros dos vídeos estão aqui na lateral. Vem assim no Truque de Mágica. Tá aí, ó. Siga os nossos parceiros aí de vídeo com dicas de beleza, tutoriais e tudo mais. Cada um com o seu perfil. Tem o Elton, que ele dá um monte de vídeo tutorial, pra deixar você ser mais inteligente. Tem a Gi, a Letícia, que faz desafios e dá dicas de beleza e tudo mais de alimentação. Siga o canal deles aí. Fala que você recebeu por aqui. E aí, você já fez algum RTA? Deixa aí nos comentários qual foi o seu maior RTA. E por hoje é só. Valeu!